Bom dia. Eu perdi meu celular. Lá vamos nós. Está tocando. Será que vocês podem me ajudar, por favor? É a prova d'água. Alô? Estamos perdendo nossa vida porque estamos presos às bobagens. Bom, eu tenho que checar minhas bobagens rapidinho. Nós dois sozinhos esse fim de semana. Apenas diga sim. Apenas diga. Fala logo. Sim. Isso. O que é um detox digital? A gente vai desconectar dos celulares no fim de semana. Conectar com a natureza e um com o outro. Périas sexuais. Definitivamente não é isso. Legal, né? Realmente remoto. Essa é a magia dessa área. Vocês vieram pra cá pra ser quem realmente são. Tata! O quê? Você ouviu isso? Ah, não. Aqui tem apagões. Onde eu consigo o sinal de celular por aqui? Em frente ao restaurante. Ah, tá. Ela é gostosa. Deve ter um pau bem grande pra ser careca e pegar ela. Vamos pro shots? Sério? É. A gente quer voltar pra cabana, mas a gente não pode dirigir. Eu levo. O que é? Essa é a Lulu. Oi, Lulu. Ela não fala. É um guaxininho. Drone predador. Muito perigoso. O que tá acontecendo? Sai do meu caminho! Vamos precisar de... Obrigado. Não precisamos de uma arma. Não temos licença. Não precisamos. Como você não tá assustado por nada disso? Isso é um código vermelho, cara. Código vermelho. Espera. Espera, amor. Pegando suprimentos. Isso é bom. Coloca isso na sua casa. Que horas são? Eu não sei. 14 horas. 14 horas. Eu achei isso engraçado. Não sei por quê. A gente consegue. Somos uma equipe. Saiu da merda do meu carro! Vocês dois estavam usando drogas no meio do mato? Uuuuh!